Demos amém Aleluia, glória a Deus Eu pediria o pessoal que está lá, viesse preencher esse vazio da frente Porque pela experiência, o Espírito Santo trabalha Eu quero assim, olhar nos olhos seus, tá? Para entrar a palavra assim, mais forte, por favor É, obediência vale mais Pode vir aqui na frente preencher, tá? Pai, eu preciso do meu machado bem a meu lado Para manejar com unção, novo vinho, inspiração espiritual Para entregar o que o Senhor quer que eu entregue para cada um deles aqui presente De coração aberto, em nome de Jesus, amém Bom, essa é a única igreja que me permitiu dar duas pregações Hoje de manhã, e será a tarde Aí é bem completo, tá? De manhã vou entregar como o poder da oração muda uma nação Porque o Brasil está precisando muito, tá? Hoje à noite, sobre poder da oração que muda a vida particular Que vocês vão aprender como obter respostas rápidas de Deus Orar é uma coisa Mas obter soluções pelas orações é outra coisa É isso que é, que o cristão tem que pegar bem Porque senão você ora, ora, não tem soluções Você acaba negligenciando, fica preguiçoso em orar Por quê? Não vem resposta rápida Mas vai aprender tudo isso hoje à noite, tá? Sua vida mudará completamente após meu ver Amém Bom, o que é oração? Oração é comunhão pessoal vivida com Deus Orar é buscar uma intimidade relacional com Deus Com atitude de gratidão Orai sem cessar E em tudo dai graças Diga pra pessoa ao lado Orai sem cessar E em tudo dai graças A palavra oração em grego também significa vida Quer dizer, se você não ora, está morto Morto espiritualmente A oração é vossa, minha fé Satanás faz tudo para impedir-nos de orar Por quê? Isso prova quão vital é para nós a oração, né? Por que que ele impede? Porque ele sabe que a oração tem uma força extremamente forte, poderosa Para barrar, quebrar, banir, extirpar, arrancar as obras do diabo em nossas vidas E Deus, e Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que orarmos Você tem que orar com autoridade Porque toda autoridade foi dada para Jesus E Jesus entregou isso à igreja A cada um de vocês Você tem poder na oração Amém Bom, só através de oração A gente consegue soluções no nível nacional e na vida particular É o que aconteceu Olha, o poder da oração faz com que A visitação do Deus sobrenatural invada o natural Orar é colocar nas mãos do Deus sobrenatural O natural, o comum, o ordinário O normal E ele ouve, ele mostra a direção Porque ele se importa com nossa vida Porque temos compromisso com Jesus Foi o que aconteceu com a Coreia do Sul O poder da oração transformou Coreia tem 5 mil anos de história É muito velha, não é? O Brasil só tem 523 anos É muito caçula vocês Muito novo 5 mil anos mutilada de guerras É invasão de países ao lado Porque é uma península E parece que península é um ponto estratégico Para fortificar o país E também a terra é boa Com quatro estações fixas Então Temos só 130 anos de cristianismo E mesmo esses 130 anos de cristianismo Houve três crises No nível nacional Então imagine o que aconteceu em 5 mil anos, né? Primeira crise A invasão do Japão Que estoura em 1919 Ficando até 1945 Durante 36 anos Proibindo os coreanos de falar na língua coreana Proibindo de ter o nome em coreano Obrigando a adorar o imperador do Japão E naquela época Só havia 110 mil cristãos E muita perseguição Os cristãos e o pastor Negavam adorar o imperador É lógico, né? Então é muita matança Tortura Repressão Foi um Um sofrimento Terrível Aí O que que eles fizeram? Agora eu vou explicar Segunda crise Com a rendição incondicional do Japão Com bomba atômica De 1945 Eles então voltam pro Japão Mas em 1950 Estoura a famosa Guerra da Coreia Que termina em 1953 Mas Foi um perigo Quase tornamos Comunista Hoje Só a Coreia do Norte é comunista O Sul não Eu sou do Sul E sabe o que que eu achei? Oh O Brasil também correu O risco de socialismo Não só em 1964 Mas também em 1931 Esta frase foi dita Em 1931 Por Adrian Rogers Pastor sênior Da Igreja Batista Brasileiro Ele disse É impossível Levar o pobre A prosperidade Através de legislações Que punem os ricos Pela prosperidade Para cada pessoa Que recebe Sem trabalhar Outra pessoa Deve trabalhar Sem receber O governo Não pode tirar De alguém Para dar aquilo Para outro alguém Quando metade Da população Entende a ideia De que não precisa trabalhar Pois a outra metade Irá sustentá-la E quando esta outra metade Entende que não vale A pena trabalhar Para sustentar A primeira metade Então Chegamos ao começo Do fim De uma nação É impossível É impossível Multiplicar A riqueza Dividindo Olha só Que maneira Mais clara Inteligente Em definir O que é Socialismo E comunismo É que o povo Infelizmente Conhece Comunismo Pela teoria Teoria Parece bonita Mas na prática Não vale Rússia China Todos Falharam Venezuela Cuba Todos Falharam Veja como O satanás Infiltra Nas mentes Das pessoas Querendo adorar O socialismo Comunismo É o fim De uma nação Vocês precisam Orar sobre isso Os cristãos Eram só 3% Da população Naquela época A terceira crise É Terrível Pobreza E violência Pós guerra Porque a Coreia 80% Da nação Favelados Pode imaginar isso É o país inteiro Destruído Muita violência Porque a pobreza Gera a revolta Que produz A violência E o povo Acostumado Com assistencialismo Do estrangeiro Bom O país Está tudo Destruído Então Estados Unidos Mandava Leite em pó Inglaterra Mandava Milho Roupas usadas Sapatos usados Povo Acostumando Com Ociosidade O grátis Incentiva Ociosidade Cuidado Com o grátis Então veja Essa fome A miséria E a violência Tornando o país Quarto O país Mais pobre Do mundo Nós éramos Piores Que um país Do Mozambique Saiu nos jornais Do mundo inteiro Quando acabou A guerra da Coreia Finalmente Fim da guerra Da Coreia Mas será possível Brotar uma rosa De um latão De lixo Coreia era latão De lixo Agora Coreia conseguiu levantar Não conseguia levantar Por décadas Por quase duas décadas Nos anos 60 A renda per capita Da Coreia Era 85 dólares A do Brasil Era 170 dólares O dobro Da Coreia A Coreia do Sul Hoje É décima potência Mundial Com renda per capita De 35 mil dólares Hoje A do Brasil É 7.500 Um quinto Da Coreia Mas como Algumas décadas O Brasil Era dobra Da Coreia Agora é um quinto Da Coreia Vamos ver Por que esse milagre Em apenas três décadas A Coreia Conseguiu sair Da terrível Pobreza E violência E em quatro Cinco décadas Décima potência Mundial Considerado O mais rápido Crescimento Econômico Da história Humana Um crescimento Vertical Por que Estados Unidos Levou 300 anos Para chegar A ser Primeira potência Mundial Hoje A Coreia Do Sul É a referência Mundial Na economia Na tecnologia E na restauração É humanização De zonas Urbanas Degradadas Que vou mostrar Depois tudo Pela foto Tá É onde Há maiores Igrejas Do mundo E eu levo Já faz Dez anos Pastores Do Brasil Para Experimentar A Experiência Evangélica Brasil Coreia Eu botei Esse nome Tudo que eu Acho de bom Da Coreia Eu trago Para o Brasil Porque meu coração É de cor Verde e amarelo E já levei Mais de 500 600 Pastores E pretendo Levar Pastor Gabino Também Tá Mas meus parabéns Ele já ouviu Falar da Coreia Do Sul Há uns 3 anos Atrás Né E ele já Semeou Já vocês Estão Né Na Corrida Do Da mudança E transformação Tá E Deus Usou A instrumentalidade Da oração Da madrugada Para unificar Todas as denominações E igrejas Da Coreia Seja Assembleia De Deus Metodista Presbiteriana Batista E ele vai fazer Isso aqui no Brasil Se vocês Orarem A competitividade Das igrejas E denominações É a arma Que o diabo Usa Para Não Transformar A nação Para não Reavivar Então Isso é muito Importante A unidade Das igrejas E denominações Veja A Coreia Classificada Pelo Banco Mundial FMI Pelas Nações Unidas A indústria Eletrônica A construção Naval E a indústria De semicondutores É primeiro lugar No mundo A siderúrgica Terceira No mundo A petroquímica E a de fibras Quarta posição A automobilística E tecnologia De informação Quinta posição O IDH Que mede O nível De educação Do povo A Coreia Ocupa Décimo Sétimo Lugar O Brasil Sabe Quanto Septuagésimo Quinto Lugar Porque A Coreia Descobriu Que a educação Do povo É muito Importante Para desenvolvimento Da nação Na época Dos meus pais As mulheres Não precisavam Ir na escola Minha mãe Minha sogra Não sabem Escrever Você vê Em duas décadas Três décadas O povo Inteiro Lá você encontra Um motor Se táxi Formado Na universidade Isso muda A nação Também Importante Tem que orar Sobre isso Então veja Três por cento Da população Seriam Seiscentos Mil Cristãos Dentre os Vinte milhões Da população Daquela época 1950 Quando estourou A guerra Mas Ao ver A nação Sem resolver Sem poder resolver Muita violência Nas ruas Eu ia Na feira Com minha mãe Acontecia Três, quatro Assaltos Na minha frente É no ônibus Invadindo Casa Comércio Eu me lembro Até isso Então na minha geração A Coreia Transformou Do quarto mais pobre Para décimo mais rico Você vê Você pode fazer isso Pelo Brasil Eles reuniam Nas igrejas Cinco horas da manhã Para orar Pela nação Porque viram Que não adianta Só esperar Pelo governo Nós cristãos Temos autoridade Espiritual Sobre a nação O cristão Tem obrigação De interferir No bem Da nação O cristão É responsável Pelo destino Do país A Bíblia Nos ordena A orar Pelas autoridades Onde? Na primeira Timóteo 2 Verso 2 Devemos orar E interceder É um dever Está falando Devemos orar E interceder Pelos reis E por todos Os que estão Em eminência Para que tenhamos Uma vida tranquila Pacífica Quieta Com dignidade Quem são reis? O presidente Quem são os em eminência? Os ministros Senadores Todos os políticos Juízes Policiais A Bíblia Também diz Quando o ímpio Domina O povo Geme Você faz Parte do Povo Mas aqui Não diz Ore Interceda Só se eles Foram Cristãos Só se eles Crerem Em Deus Não Se eles Foram eleitos Para fazer Just A expectativa Lhes Incumbida Pelo povo Ao elegê-los Mesmo Que sejam Incrédulos Devemos Orar Por eles Eu ouvi Muito Em Estados Unidos O resultado Da eleição Presidencial Saia todos os dias Nos jornais Em Estados Unidos E na Coreia Também Que houve Fraude Que houve Não Não Fraude E eu chorava Orava pelo Brasil Olha só A verdade Tem um poder De se revelar E esse poder É extremamente Forte Por mais Que eles Tentem Encobrir Esconder Por mais Tempo Que prolonguem Toda a verdade Se revelará Amém Agora Você tem Poder na língua Em Provérbios 18 21 A língua Tem poder Sobre vida E morte O que bem A utiliza Come Do seu fruto De toda Palavra Proferida Vamos Prestar Contas Nossa Palavra Tem poder No mundo Espiritual Então Em Tiago 3 3 6 Fala Fala Dos pecados Da língua E o dever De refriá-la Que não Soframos As consequências Das nossas Palavras Proferidas Negativamente Eu sei Eu sei Eu sei que Muitos brasileiros Quando Encontram Amigos Os políticos Não prestam É uma Roubalheira É corrupção Agora Agora que Você sabe Que tem poder Na língua Pare De fazer Isso Não Critique Se você Falar mal Deles Vão Continuar Fazendo Pior Você pode Pensar Sobre isso Oh Deus Eles são Corruptos Eles não Não ligam Pro povo Mas Deus Torne-os Honestos Torne-os Com discernimento Sabedoria Sabe Que que eu faço Agora Você ora Pelo menos Três vezes Diante de refeições Não é Eu te ensino Pai Obrigado Por esta comida Que seja Saúde Para meu corpo Pai Tenha misericórdia Do Brasil Faz o presidente E os políticos Amar a nação E o povo Faz o presidente E os políticos Se preocupar Com o Brasil E o povo brasileiro E que tornem Também Honestos E tementes A Deus Em nome de Jesus Amém É curto Mas se o presidente E os políticos Amam E se preocupam Com o país E são honestos Está feito Está feito Bom E por que que Eu enfatizo Sobre oração Da madrugada Quem é que inventou Essa oração Da madrugada A gente gosta De uma caminha quente Não é Veja Provérbios 8 17 Eu amo Os que me amam E os que de madrugada Me buscam Me acharão Olha Deus ama Os que de madrugada O procura Salmo 88 13 Eu porém Senhor Tenho clamado A ti E de madrugada Te esperará A minha oração Êxodo 24 4 Moisés escreveu Todas as palavras Do Senhor E tendo se levantado Pela manhã De madrugada Ele ficou Um altar Ao pé Do monte Vejam O povo de Deus Iniciou A conquista De Jericó Na madrugada Josué 6 15 Mas ao sétimo Dia Levantando-se De madrugada Deram volta A cidade Sete vezes Desde bebê Até os anciãos Todos De madrugada Iniciaram A dar volta Salmo 63 1 Ó Deus Tu és o meu Deus De madrugada Te buscarei A minha alma Tem sede De ti A travessia Do mar vermelho Aconteceu Na madrugada Êxodo 14 24 No fim Da madrugada Isto é Após o povo Ter atravessado Na madrugada Do alto Da coluna De fogo E de nuvem O Senhor Viu o exército Dos egípcios E o pôs em confusão E Moisés Estendeu a mão E o mar Voltou ao seu lugar Aqui explica De êxodo 14 21 27 Que o vento Soprou a noite inteira Eu que pensava Que num segundo Ah, separou o mar Não é, não É a noite inteira O vento soprou E as águas Aí dividiram Os israelitas Atravessaram Na madrugada E os egípcios Foram atrás deles No fim da madrugada Gênesis 19 27 Tendo-se levantado Abraão de madrugada Foi para o lugar Onde estiveram Na presença do Senhor Então ele tinha Costume De acordar na madrugada Para encontrar com Deus Marcos 1 35 Jesus Tendo-se levantado Alta madrugada Saiu Foi para um lugar Deserto E ali orava Quem é inventor Da oração da madrugada Jesus 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 E Jesus Ressuscitou Na madrugada Marcos 16 9 Quando Jesus Ressuscitou Na madrugada Do primeiro dia Da semana Apareceu primeiramente A Maria Magdalena Sabemos que o maná Caia na madrugada Quem dormia mais Passava fome Naquele dia Você vê Deus Permitia comer maná Quem era Diligente Quem acordava Quem acordava Na madrugada Para trabalhar Por isso Eu considero A oração da madrugada É o maná Espiritual Que te reabastecerá Pelo resto do dia Eu já dei Estratégias Para o pastor Ontem Quando almoçamos De como Incentivar O povo Para aderir A oração da madrugada Ele já pegou Ele vai aplicar O culto O culto Da oração Da madrugada Será O alicerce Para o reavivamento Da sua Própria fé Da sua igreja E da nação É desfrutar Da comunhão Com Deus De um nível Maior De unção E inspiração Espiritual É sentir O prazer De orar É formar Um exército De intercessores Para atear O fogo De avivamento Na nação brasileira E também Com mudanças Reais Efetivas No Brasil Amém Amém Toda crise De uma nação Primeiro é Uma crise De relacionamento Espiritual Do povo Com Deus Vou repetir Toda crise De um país Antes de mais nada É uma crise Espiritual Do povo Com Deus Em 2 Cronicas 714 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então Condicional Então Eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Então E esses 3% Da população Coreanos Só 600 mil Cristãos Perceberam E Se arrependeram Dos pecados Dos antepassados Durante 5 mil anos Era Idolatria Adoravam Buda Muitos demônios Era Misticismo Era Macumbaria Feitiçaria Adultério Mentira Violência E se arrependeram De tudo isso Quebraram A maldição Hereditária Em Êxodo 25 Visito A iniquidade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta Geração Daqueles Que me Aborrecem Você garante Que seus Vovós E bisavós Agradavam A Deus Sempre E os Vovós Dos vovós E os Vovós Dos bisavós Você pode Imaginar A carga Da maldição Hereditária Que cada Pessoa Carrega Nos ombros Nós vamos Deus Deles Eram incrédulos É lógico Maioria Mas tornaram Mas tornaram Honestos Tornaram Sábios Com discernimento Para governar Melhor É o poder Da oração E um projeto E um projeto Chamado Novo bairro Ou nova Comunidade Espalhou Com Energia Resultando Num sucesso Absoluto Por todo O país Que é um Projeto De erradicação Da pobreza E desfavelização Um projeto De uma Política Habitacional Agrônoma E capacitação Profissional Que eu vou Mostrar Depois Com fotos E esse Presidente Incrédulo Anos Depois Revela De onde Tirou Essa ideia Quer saber Uma coisa Muito interessante Os 3% Da população Ao ver Durante 20 anos Que o governo Não podia Levantar O país Quando começou A orar Com mais ardor Todo mundo Reunindo na igreja Às 5 da manhã Orando pelo país E pelos políticos Aí já começou A dar resultado Deu a ideia Brilhante Para o presidente E comitiva Visitar As favelas Ah Já que não está dando Nada certo Nossos projetos Vamos lá Ver A realidade Do povo E ele foi Numa Das favelas Que visitou Ele já sentiu A diferença O povo Estava animado Sem passar Era a única Favela Que não passava Fome O povo Trabalhando Feliz Mais organizado Não tinha Ociosidade Eram diligentes Aí o líder Explica Que ele pesquisou Por 4 anos Como Como Prolongar A conservação Do batata Doce De algumas Semanas Para um ano Ele fez Isso Com o único Objetivo De tirar Da fome E da vida Ociosa O povo Carente E ele Ensinava Tudo Ao seu redor Dessa favela Por isso Que todos Não passavam Fome E trabalhavam Felizes Aí ele Convida Vamos tomar Uma água Na minha casa Humilde Aí o presidente Comitiva Entrou E ele Viu Um quartinho Pequeno Com uma coisa Escrita Na parede Ó Estava escrito Assim Fique Despreocupada Ó minha Pátria Estou Orando Por ti Aí o presidente Ficou Que que é isso? Ah Senhor presidente É que eu sou Cristão Eu venho Todas as manhãs Cinco horas da manhã Nesse quartinho Para orar Pela minha nação E o presidente Que era incrédulo Ficou Impressionado Com isso E ele Viu Que não pode Dar nada Grátis Ao povo Que eles vão Continuar Ociosos Aí bolou Esse projeto A partir Da ideia Desse cristão Que colocou Todos os favelados A trabalharem E isso Resultou Num sucesso Absoluto E ainda Está ensinando Para muitos Países Do mundo E quero Levar Os líderes Agrônomos Sociólogos Líderes Das favelas Do Brasil Para Coreia Para aprender Desse projeto Olha só Poder da oração Que restaurou A dignidade Do povo Desprezado De tanta Miséria E violência Mudou A nação E está servindo De modelo Para o mundo A restituição A restituição E recuperação Do Brasil Virá Pela igreja Com arrependimento No nível Nacional Como te disse Brasil Urge Uma unidade De todas As denominações Igrejas Para interceder Pela nação A igreja Tem autoridade Espiritual Sobre a nação Toda autoridade Foi dada A Jesus E Jesus Entregou isso A igreja E Jesus Nos comissiona Com poder espiritual Toda vez Que orarmos Devemos orar Com autoridade O poder Da oração Mudará O Brasil Falem Tia Pitão Brasil Fique tranquilo Estamos orando Por ti Olha A conscientização Da realidade É a condição Indispensável Para ser Desafiado No novo compromisso Para mudanças E restituição Da paz social Para mudanças Reais Da nação Quando Deus Introduz Novas coisas Ele Te convida Para você Assumir Esse compromisso A partir de hoje Você vai Acostumar Como coreanos Orar primeiro Pela nação É o atalho E deixar Seus pedidos Por último Que que adianta Você pedir Melhor escola Melhor vida Para seus filhos Para você Se a sociedade Continua Na maior violência Que que é É vida sossegada Tranquila Com dignidade É vida Sem corrupção Sem violência Sem sequestro Sem medo De parar No sinal vermelho À noite Eu fico chorando Quando eu vejo Farame Seria Arame Farpado Elétrico Nos muros Das casas Não era assim Quando eu vim Pequena Para o Brasil Eu vou contar Tudo isso A minha vida Desde pequena Por que que Viemos para o Brasil Tá Hoje à noite Eu vejo vocês Agora vamos ver Já está pronto Tá bom Tá O projeto Semaol Foi feito Em 1970 Então veja A partir de 1950 A 70 Duas décadas Maior pobreza Tá Significa Novo bairro Nova vila Nova comunidade Próximo Guerra da Coreia Olha só Como ficou o país 1950 Que terminou Em 53 Próximo 80% Da nação Destruída Olha só Próximo O povo Abandonando Suas casas Próximo Até 70 80% Das comunidades Rurais Tinham Estas casas De barro E palhas secas Vivendo Sem água E sem eletricidade Olha A mulher Tirando água Do poço Para levar Casa de barro E palhas secas Está vendo Uma coisinha Redonda Cor De metal Aí no Meio da sala É pinico Onde faz Pipi E pupu Porque não tinha banheiro A favela brasileira Quando eu visito Eu sempre visito É favela De cinco estrelas Comparando Com favela coreana Sabia Tem luz Tem água Tem internet Próximo Essa é a cozinha Você vê O barro Está tudo com fungo Fungo Cheio A maioria do povo coreano Passava fome Olha o pinico Aí Bem No meio da sala Próximo Favelas Nas cidades Grandes Até 70 Olha Não tinha água Então ela está levando água Essa Já é cidade Capital Sem saneamento básico Próximo Sem esgoto Proliferando Enfermidade Você vê Esses Seria o que? Barraquinhos Na frente Um, dois E lá É o banheiro público Que não tinha As casas Não tinha banheiro E já estava Enchendo Com pipi Popo Olha só É aqui que fazia Necessidades Próximo Ruas sem asfaltamento Próximo Próximo Aí iniciaram Esse projeto Em 70 Educando o povo Sobre o projeto E também Ensinando A Sabe A educação Em si Próximo Projetos Iniciou em 70 Moradores Desconstruindo Ponte A ideia É fazer Eles se mexerem Então Vinha Somente Alguns técnicos E ensinavam Os rapazes Mais inteligentes Que o favelado Elegia Olha Esses três rapazes São os que podem ajudar Eles ensinavam Por um ou dois meses Na capital E chegavam junto Com técnicos Da capital E esses três rapazes Já instruídos E botavam O povo Para trabalhar Nada grátis O grátis Era veneno Incentivou A preguiça A ociosidade Próximo O objetivo Do projeto Tirar a ociosidade Do povo carente Lá em cima Você vê As esposas Né Com assim Com toalho Na cabeça Ajudando Os maridos Né Próximo Olha Cooperando mutuamente Botou Todo mundo Para trabalhar Próximo Esse é o presidente Par Ele trabalhando Com o povo Ele se tornou Um homem Honesto Que ama O país E se preocupa Com o povo Três qualidades Indispensáveis Para um presidente E políticos Próximo Olha O presidente Par Que é a esquerda Visitando a reforma Dos telhados Olha Esse telhado Da frente É o original De palha E de barro Lá atrás Com três homens Em cima Já está Mudando Para telha Decente Né Já está construindo Próximo Paisagem da comunidade Rural Até 1970 Antes De Iniciar O projeto Era assim Olha só Depois da reforma Habitacional Mudou completamente Né Então Então Por exemplo A minha favela Hoje É demolida E todos Da minha favela Vem para construir Minha casa decente Amanhã é sua Depois é sua Depois assim Em um dia Consegue demolir E levantar A nova casa Então Em alguns meses Mudou toda a favela E o governo Colocava duas favelas Vizinhas Em competição Olha Quem termina primeiro Nós vamos colocar Rua pavimentada Vamos te dar Água Luz Escutamento Tudo Biblioteca Escola Então todos Trabalhavam Com prazer Próximo Olha só como mudou Governo expandia E pavimentava Rodovias Ligando Entre Ex-favelas Agora se tornou Cidades Próximo Resultado do projeto Fábricas E armazéns Construídos E este projeto Em sete anos Apenas Tirou toda a paisagem De casas De barro e sapé Para casas Decentes De cimento E telhas Só sete anos Se botou Todo mundo Para trabalhar Próximo Instruindo o povo Na agricultura Toda a família Trabalhando Então os técnicos Vieram Olha que vai dar bom A cenoura A alface Aqui é boa terra Para isso Vamos plantar E ensinavam Como plantar Tá Próximo Instruindo o uso Da terra Em diversidade Porque lá A terra é pequena Tem que usar Tem que fazer O uso bom Da terra Próximo Três valores Do projeto Diligência Autossuficiência Cooperação mútua Então os técnicos Estão ensinando Como plantar Tudo Próximo A agrícola Revolucionou Em 1974 Só quatro anos Atingiu níveis Sem precedentes Agora tinha jovens Que queriam aprender Mecânica Olha eu não tenho Eu não quero a lavoura Não Quero mecânica Então capacitação Profissional Para os jovens Próximo Aqui As moças Queriam aprender Corte e costura Então vem Técnicas E estimulando A ganhar A própria renda E se torna Depois Uma vila famosa Em confecção própria Próximo Trabalhando em conjunto Para levantar Para levantar Fundos da fila Aqui não sei se é alho Ou cogumelo Também ensinando O povo a trabalhar Próximo Aqui eram mais senhoras Que queriam aprender Crochê O objetivo do projeto É motivar A seguir Uma vida honesta Produtiva E essa favela Depois se torna Uma vila Conhecida Com crochês Próximo Economia da reciclagem Para levantar Fundos Para bairro Nada se perde Jornais Plástico Próximo Aí Construíram Bibliotecas públicas Para educação Do povo Próximo Veja o antes E depois O antes era Rua lagada E essa casa De barro E palha seca Olha só Depois como ficou Casa decente Com rua Pavimentada Projeto Sem maior Não, não Volta Consiste em 57% De investimento Do governo Eles davam Gratuitamente Somente Areia e cimento Só Isso precisa E depois 32% De empresas Privadas Isentando imposto Para eles Tanto faz Pagar imposto Ou ajudar Esse projeto Então eles Ajudavam o projeto Deixavam De propósito 11% Para o próprio Morador Financiado Financiado a longo prazo Por que Por que que não deixou 0% Por que deixou 11% A longo prazo Para incentivá-los A trabalhar Procurar trabalho Porque ele já ganhou Uma casa Já viu sua favela Transformada Totalmente Está feliz Não Para manter Agora você Procura um trabalho Para nos pagar O restante 11% A longo prazo Olha a estratégia Foi isso Que tirou A paisagem De favelados Da Coreia Próximo 63 mil Líderes Políticos Sociólogos Agrónomos Líderes Das favelas De 148 Países Foram a Coreia Aprender esse projeto África Ásia Oriente Médio Até Estados Unidos Porque Obama Quando visitava Cidades carentes Lá também tem Estados Unidos Chamada Maryland Perto de Washington É uma cidade Formada De 99% De descendentes De africanos No tempo De Escravos Escravidão E ele Ao ver isso Por que que vocês Não vão A Coreia Aprender De um projeto De erradicação Da pobreza E desfavelização E os americanos Também foram lá Você vê Você conhece O ator famoso Brad Pitt É Ele passou Por 30 minutos Um Uma reportagem Só sobre A Coreia Que logo Logo vai sair Sobre Qual projeto Que é Próximo Seria esse O Brad Pitt Passou esse Transformação Do Rio Cheongyecheon É o nome Do Rio Em Seul Coreia Em 68 Essa foto De 68 Um recente Impacto Para o mundo Olha só Como eram As favelas No centro Da capital E esse Riacho Aí Vocês conhecem Rio Tietê De São Paulo É rio Podre A gente Cheira Assim De longe Esse É pior É pipipupu Porque toda Necessidade Feita de Tentinhão Escoavam Por esse Riacho Próximo A pobreza E a Ociosidade Geram Revolta Que produz A violência Os menores Ficam expostos A criminalidade Você vê lá Na margem As crianças Brincando Próximo Rio super poluído Proliferando Enfermidades Com alto Índice De mortalidade Infantil Olha só Outras Crianças Aí brincando Você vê Favela brasileira Em comparação A isso Não é de Cinco estrelas Próximo Aí Não tinha Outro jeito Esse canal Urbano Totalmente Poluído Ficou coberto Por um viaduto Durante 34 anos De 68 A 2002 Próximo Agora veja Como transformou Esse rio Despoluído Com área Revitalizada Passou Uma reportagem No SPTV No Brasil E um arquiteto Brasileiro Diretor De urbanização De Curitiba Paraná Visitou Esta transformação Em 2008 Próximo Olha só Este projeto Levou apenas Três anos De 2003 A 2006 Olha A noite O pessoal Vem com família Bota os pés No riacho Já tem peixe Ficou assim Limpinho Tocam música Tocam música Claro Aqui foi Um investimento Da prefeitura Mas Toda Essa ideia É partida Daquela Original Do projeto De desfavelização Os coreanos Os coreanos Ficaram Craques Em bolar Uma ideia Brilhante Para urbanização E restauração De zonas urbanas Degradadas Próximo Próximo Parques lineares Devolveram o contato Das margens Aos moradores A cidade Agora respira Mais E os pedestres Podem usufruí-la Melhor Sumiu Favela E olha Levantou Os prédios Por quê? Porque o país Ficou rico Para Aquele Tirar o viaduto Demolir o viaduto E transformar O Brasil Por isso que o arquiteto Brasileiro Foi lá Para aprender Próximo Projeto Que tornou Uma realidade Asegurar A melhoria Da qualidade De vida A partir Da paisagem Restaurada Olha A noite Eles Tem shows Tem Assim De moda Tem musicais Tem cantores A orar Agora Três anos Que o senhor Está falando Está assustado Por causa Dos favelados Que sumiram Aquela De favelados Demorou Duas Três décadas O Rio Demoliu O viaduto Isso Só três anos Por isso que vão Aprender Desse projeto Próximo Olha só Veja o antes E o depois É o mesmo Rio A Coreia do Sul Conseguiu uma proeza Sabe quem falou isso? Brad Pitt Falou na TV americana A Coreia do Sul Conseguiu uma proeza Que parece impossível Para outras metrópoles Mundiais Gostariam de ir lá Para aprender Quem tem coração Para a mudança brasileira Quem quer ser útil Para a nação Onde Deus fez você nascer Próximo Já findou Ok Eu vou contar Como curiosidade Como é que iniciou Essa oração Da madrugada Foi em 1906 Que a Coreia Só tem 130 anos De cristianismo Era um cristão O nome dele É Gil Sanju Anos depois Ele se torna Pastor Da igreja Onde ele era cristão Ele ao ver A exploração Dos japoneses Que vinham A qualquer hora Tiravam toda a lavoura E roubavam E levavam Ele pressentiu Que tem alguma coisa Errada Com o Japão E ele decide Vir sozinho Na igreja dele Como cristão Às 5 horas da manhã Só com o intuito De orar pela nação E olha Três anos depois Em 1909 Realmente aconteceu A invasão oficial Do Japão Então durante três anos Ele orou Começou sozinho Começou sozinho Aí os cristãos Ficaram sabendo Ah, ele está vindo Sozinho aqui Para orar pela nação Vamos vir junto Vamos vir junto Então veio mais dois amigos Mais dois amigos Mais cinco amigos Mais dez amigos Daí Naquela época Não tinha internet Não tinha jornais Não tinha rádio E TV É tudo pela boca Então uma igreja Então uma igreja vizinha Viu essa igreja Entra pessoal Um às cinco O que vocês estão fazendo Na madrugada Ah, nós estamos orando Pelo país Porque você vê Que os japoneses Estão invadindo Ah, nós também Temos que fazer Foi assim A partir de um cristão E naquela época Em 1906 Sabe quantos cristãos Havia na Coreia inteira Naquela época Era ainda inteira Não era nem dividida Norte e Sul Só 44 mil cristãos Equivale a uma igreja Uma igreja grande Aqui do Brasil Não é? Você vê Um cristão Preocupado com a nação Iniciou esse movimento Que até hoje Que nós vivemos agora bem Na Coreia, né? Acostumamos a orar Sentamos para orar É primeiro pela nação E por último Minhas coisas Porque sabemos que isso é atalho Para ter melhor vida Para meus filhos e netos Seja esse um cristão Seja essa uma cristã Você mudará Não só a sua cidade Seu estado Mas o Brasil Eu conheço muitos brasileiros Que amam a sua cidade Até seu estado ama Mas não ama a nação Um coreano Um americano Dá sua vida pela nação Torne um brasileiro Que ame a nação Amém? Glória a Deus Amém Vamos profetizar Uma mão no coração Outra para reino Na autoridade concedida Pelo nome de Jesus Repita Na autoridade concedida Pelo nome de Jesus Eu profetizo Vitórias Vitórias Do Senhor Jesus No Brasil E ministro renovo Transformações Milagres Nos cenários Político Econômico E paz social Em nome de Jesus Em nome de Jesus Brasil Fique descansado Estou orando por ti Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu vejo vocês hoje à noite Tá? Vai aprender muita coisa Sobre sua vida Como ter sucesso Na sua vida Cristã Amém 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 Amém